Essa bola pula o óleo. A bola pula o óleo. Não tem palavra para declarar tudo isso não, só estou muito feliz pela vitória, por eu ter feito um gol, mas o que mais me importa são esses três pontos que a gente conseguiu levar para casa. Estou trabalhando bastante para que tenha tudo certo sempre, essa nação que me apoia todos os dias, que sempre mandando mensagem, eu não posso retribuir de outra forma, não estou fazendo esses gols.